Eu acho que agora a família tá completa, porque temos um ser humano em tranquilo, pleno, com saúde mental em perfeito estado, e temos outro aqui que é virado no giraia! Desce daí, André! Beleza, André? Como é que você sobe aí, André? André do céu, você vai cair daí, André? Pelo amor de Deus, André! André, você vai cair daí, volta, volta, André, volta! Volta, André! Volta! Pera aí, André, pera aí que eu vou te ajudar, pera aí! Pera aí, vou te ajudar, pera aí! Vou pôr esse telefone pra gravar aqui, porque vai que dá uma vídeo cacetada, né? Calma aí, André, calma aí! Pera aí! Pera aí, o que eu vou fazer aqui? Meu irmão, o que você vai inventar com isso daí, André? Fica quieto aí! Oi, meu Deus do céu! André, pisa aqui, pisa aqui! Isso, pisa aí na tábua, vai! Pisa na tábua e volta! Pisa na tábua, vira e volta, filho! Pra trás, pra trás! É pra trás, caralho! É pra trás, André! É pra trás! Isso, vai! Saca, tábua!